A paz de Jesus, meus irmãos e irmãs e irmãs, salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. É com alegria que eu te acolho neste horário das 18 horas, no colo de Maria, onde nós estamos rezando a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Eu sou Alessandra Paulino, responsável pelo canal, e estamos aqui neste momento para interceder, para aclamar, para abradar a intercessão de Nossa Senhora pelos nossos impossíveis, pela nossa nação, pela nossa igreja. Então vamos rezar. Se você tem a coroa das lágrimas, já pega aí o seu terço, para que a gente possa rezar juntos, este momento oracional, e nos colocarmos no colo de Nossa Senhora. Se você tem uma imagem, uma capela, uma estampa, ou você tem apenas um folhetinho, não tem problema, traz aí para perto de você. E vamos rezar a coroa das lágrimas, para entregar à Nossa Senhora os nossos pedidos. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar a você, quais as suas intenções, quais as intenções que você traz, que você quer depositar no colo de Maria? Qual é a sua realidade hoje? Quais são as suas dificuldades? Sua situação financeira? Vamos pedir, vamos clamar nesse momento, para que Nossa Senhora venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio. Nós estamos rezando com o título de Nossa Senhora das Lágrimas. Ela que apareceu, a irmã Amália. Ela que apareceu a uma irmã, uma consagrada. e que viveu tanto martírio, e que viveu os estigmas, né? Que teve os estigmas no seu corpo. Ela que sofreu tanto, mas tudo ela entregou. Tudo ela depositou. Mesmo quando foi silenciada. Até mesmo a devoção que foi esquecida. Mesmo com tudo isso. Nossa Senhora nunca esquece dos seus. O Senhor nunca se esquece dos seus. Confie, meu irmão. Confie, meu irmão. A sua causa. Porque a sua advogada, ela tem um filho que é poderoso. Um filho que faz nova todas as coisas. Que opera milagres. Que opera prodígios. Então, confie a sua causa. Vamos iniciar a nossa coroa. Se você não conhece, antes de eu só explicar. Se você não conhece a coroa das lágrimas, ela é um pouquinho diferente. Mas ela lembra muito, né? Um terço de Jericó. O terço das lágrimas de Nossa Senhora também. Porque eles são sete pontas. Onde também tem sete bolinhas em cada conta. Sete unidades, né? E ali nós vamos rezando a ejaculatória. É bem fácil. Aqui no canal já tem um vídeo com este terço. Mas o Senhor me inspirou a trazer todos os sábados um terço. E rezarmos naquele mês. E neste mês de agosto nós estamos rezando a coroa das lágrimas. Um momento onde nós estamos aí prestes a entrar na quaresma de São Miguel. Esses 40 dias que é combate espiritual. Que é um combate com as forças da treva. Que é um combate porque o inimigo, ele não quer que as pessoas se levantem para orar. Não quer que as pessoas se levantem para proclamar Jesus como Senhor, como Salvador, como Redentor. O inimigo não quer. Ele não quer que a sua família esteja erguida. Ele não quer que você esteja se levantando para orar. Se colocando, se prostrando para orar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso gritar. É preciso bradar. É preciso espantar o mal. Bradar mesmo dizendo derruba o Império Infernal. Que seja derrubada todo o plano do mal. Que seja derrubada todas as túcias, todos os dados do inimigo. No nome de Jesus. Nós que clamamos o sangue de Jesus. E clamar o sangue de Jesus não é só no mês de julho, mas é todos os dias. Para nos recobrir. Para nos revestir. E para assim podermos lutar contra as túcias do mal. Então rezemos. Nossa oração inicial. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado. Para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que saibamos aproveitar as lições que ela nos dão. Para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade. Possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vende, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Nessa conta, eu quero rezar por todos os pais. Amanhã é dia dos pais. Então, apresenta também o seu pai, seu pai terreno ou seu pai vivo que já faleceu. Rezemos pela vida e rezemos pela alma dos que já se foram. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Nesta conta, rezemos pela igreja, pela união, pela comunhão e pela verdade para que os padres possam proclamar sem medo a verdade. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. E nessa última conta, rezemos pelo nosso país, para que seja livre do comunismo. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Dizemos três vezes, veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Oração final Virgem Santíssima e Mãe das Dores Nós vos pedimos que juntei os vossos rogos aos nossos Afim de que Jesus, vosso Divino Filho A quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe Ouça as nossas preces e nos conceda Com as graças que desejamos a coroa eterna, assim seja, amém Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, só vai o mundo do erro que se acha ameaçado Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal, amém Estivemos assim Hoje eu quero rezar, antes de concluirmos, a oração a Jesus manietado Deixa eu mostrar aqui, ó, aqui nessa capelinha aqui É, comprei no Instituto Récid Aqui, Jesus manietado Vamos rezar a sua oração? Meu docíssimo Jesus manietado, aos vossos pés venho reconhecido confessar a minha grande pena e admiração Vendo-vos assim em atitude de escravo Qual é o pecado que você tem lutado? Qual é a sua miséria? Apresente aqui nos pés da cruz Entregue pra Jesus o seu vício Entregue pra Jesus o seu mau humor As suas implicâncias A sua maledicência no falar As suas brincadeiras de duplo sentido Entregue pra Jesus os seus pecados Se não conhecesse o motivo pelo qual vos entregasse aos vossos inimigos Eu não compreenderia esse ato de vossa vida Vós, ó pacientíssimo Jesus Quisestes assim praticamente pregar a vossa doutrina Quando disseste Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Sim, manso e generoso na nossa vida Sofresteis a perseguição dos ingratos Manso e manietado como um criminoso Iniciastes a grande marcha Da vossa humilhante e dolorosa paixão A mansidão era, com efeito A ciência que nos vinha ensinar Para ganharmos os corações Vencermos os vossos inimigos E conquistá-los para o reino do vosso Pai Convencido, pois, da necessidade dessa virtude Para a minha santificação Pelas mãos de Nossa Senhora das Lágrimas Peço-vos a graça extraordinária da mansidão Tomando por modelo e mestre Ao meu querido Jesus Vítimo inocente pelos nossos pecados Senhora das Lágrimas Vós que revelastes ao Instituto das Missionárias A mansidão Como fonte de bênçãos e garantia de santificação Fazei-me humilde e obediente Abnegada e paciente De modo que a mansidão de Jesus Me seja alimento cotidiano De perfeição Para que a imitação de Maria Santíssima Santificando-me Possa cooperar na santificação da família E na regeneração cristã do mundo Jesus, doce e humilde de coração Por vossa mansidão divina Renovai a face da terra E reinai em nossos corações Amém Estivemos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora das Lágrimas Rogai por nós Amém Que alegria, meu irmão e minha irmã Poder rezar com você neste momento No colo de Maria A coroa das lágrimas Lembrando que nos outros dias As orações à Nossa Senhora Só no momento do sábado Que nós fazemos esse momento do terça, tá bom? E vamos aos nossos recadinhos Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Evangelize comigo A sua curtida O seu comentário O seu compartilhar Isso é tão simples Uma coisa tão simples E tão poderosa Porque é a palavra de Deus se espalhando Então conto também com a sua ajuda Na evangelização Agora Na próxima terça-feira Nós vamos iniciar O itinerário Dos 40 dias Com São Miguel Já tem um vídeo aqui no canal Com a explicação Se você não viu Ou tá aqui nos cards Mas também Tá aqui na descrição Pra que você possa ver Como iremos fazer Esse itinerário Aqui no canal Te espero no próximo vídeo Fique com Jesus E que Nossa Senhora das Lágrimas Role por nós Ó Virgem Dolorosíssima As vossas lágrimas Derrubaram o Império Infernal Amém Fica na paz Amém 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 Amém